Tudo bem, tudo bem, Jana. Tu tem direito de errar, né? Então, aí vão os erros mais importantes que eu cometi até agora na minha vida de mãe. Número 1. Eu não me preparei suficientemente pra ser mãe. Eu me preparei muito pro parto, porque eu fiz um parto fisiológico, sem anestesia. Mas eu não me preparei pra acolher o bebê e pra ser a mãe do bebê. Eu não sabia que dava tanto trabalho, que ele ia chorar tanto. E eu não sabia que a gente era acordada tantas vezes durante a noite. Então, realmente, se preparar para ser mãe, eu acho mais importante até do que se preparar pra dar à luz. Porque dar à luz dura algumas horas, talvez um ou dois dias. Mas ser mãe dura a vida toda, tá bom? Como é que tu te prepara pra ser mãe? Tu vai ver pessoas que são mães, que têm bebês pequenos, que são alinhadas com o que tu quer fazer. E tu segue o exemplo delas, tu pede conselhos. Tu também pode participar de grupos no Facebook, no Instagram, tem vários grupos. Tu pode pedir conselhos e ver como é que elas estão fazendo pra gerar a maternidade. Então, te prepara pra ser mãe, vai ser um furacão na tua vida, vai mudar completamente a tua maneira de ser. E isso é muito legal, mas também é muito difícil no começo. A gente precisa se adaptar bastante, tá bom? Se tu quer saber o segundo erro, coloca segundo nos comentários e curte esse vídeo. Tchau, tchau!